Vocês ainda não descolaram a minha grana? Vocês sabem de quanto cacau, quanto tutu, quanta bufufa a gente tá falando? Eu quero a minha grana! Calma, chefia, a gente vai descolar essa grana. Quando? O mais rápido possível, mano. Não me vem com historinha. Tem uma competição de dança pra rolar. E eu quero que vocês vençam. E se a gente perder? Não! 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 And I am telling you, my belly's growling. I like clay's tan, pig feet and toes. The biggest loser I say no. 祝 mil no mo 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 more steaks. Chicken and ribs too. I'm not living without food I don't wanna be no Nicole Richie Tipped by the mountains, sold apart from the spout You can say what you wanna, I'm not working out Try me some chicken, strike up the grill Cause you're gonna feed me, that's right you will And I am smellin' food I'm so hungry Smuggles is the best jam I've ever known And you, and you, and you, you're gonna feed me Feed me, feed me, feed me Feed me Feed me